Música Trazer duas palavrinhas aqui sobre 2024 Nós precisamos agir nas causas dos problemas E não só nos efeitos Então agir nas causas para poder ter um crescimento econômico mais forte e sustentável O nosso problema é baixo investimento e baixa produtividade Então nós precisamos agir para aumentar investimento e aumentar produtividade É a chamada neo-industrialização Nova indústria com inovação e verde sustentável Então o presidente Lula assinou duas medidas com este objetivo A primeira medida do presidente Lula foi uma medida provisória Que estabelece o mover O mover é a mobilidade verde São 3,5 bilhões no ano que vem E com previsibilidade Isso vai aumentando até 2028 Quando chegará a 4,1 bilhões por ano Então no próximo ano agora Ele reduz o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica E a contribuição social sobre o lucro líquido Para estimular inovação Pesquisa, desenvolvimento, inovação Toda a área de mobilidade Então toda a área de mobilidade Então o mover são 3,5 bilhões Agora em 2024 Isso vai atrair investimento para o Brasil E quando você de fora vier investir no Brasil Você vai ter o benefício tributário Vai ter o crédito tributário Que pode pagar qualquer imposto Pode pagar qualquer imposto Então ele estimula investimento Que é o que nós precisamos E ele estimula produtividade Porque o objetivo o que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos Ter uma indústria mais moderna e descarbonizada Então ela estimula a descarbonização Nós estamos fazendo do tanque Aliás, do poço a roda O mundo faz do tanque a roda Nós estamos fazendo do poço a roda Então o Brasil fica na vanguarda do mundo Na questão da descarbonização Então eu vou avaliar Para estimular a indústria de mobilidade verde A indústria automotiva Eu vou estimular uma indústria menos poluente Com descarbonização Mas analisando desde o poço Ou seja, como é que eu formo esse combustível Então no caso do etanol Eu vou desde a produção da cana Até o consumo do combustível E a partir de 2027 Será mais do que Continua do poço a roda Mas será do berço ao túmulo Que quer dizer do berço ao túmulo Eu vou verificar como é que o carro é fabricado E como é que ele vai ser descartado Então eu vou levar em consideração Para o estímulo da mobilidade verde Como é que esse carro é fabricado Os equipamentos que é utilizado Como é que Quanto tem de pegada de carbono Até o túmulo Ou seja, o descarte Do veículo Como é que são os produtos E como é que é feito esse descarte Então resumindo Minha provisória Já valendo 2024 Mobilidade verde 3,5 milhões Previsibilidade Vamos até 2028 No valor crescente A segunda medida Assinada pelo presidente Lula É o projeto de lei Em regime de urgência 3,4 bilhões Depreciação acelerada Ou seja, eu vou estimular A renovação do parque industrial brasileiro Então as empresas Você geralmente tem uma depreciação Dos seus equipamentos Que pode chegar a mais de 20 anos Eu vou depreciando ano a ano Nós vamos fazer uma depreciação Em praticamente dois anos Então depreciação acelerada As empresas tem Redução também De imposto de renda Da pessoa jurídica E contribuição social Sobre o núcleo líquido Para estimular A poder trocar os equipamentos Componentes E buscar produtividade Buscar competitividade Buscar eficiência Se ganhar eficiência Renovar o parque industrial E de outro lado Estimular investimento Eu vou estimular Trocar máquinas Equipamentos Estimular fábricas Máquinas Então vem ao encontro Desses dois objetivos Aumentar investimento E aumentar produtividade Eu acho que foi um ano bom Realisticamente Um ano bom Porque se a gente for verificar Você tem aí Três fatores Que são relevantes Como é que se comportou O câmbio Quando vai mal Ele dispara Ele caiu 5,4 Para 4,9 4,8 Risco Brasil Ele caiu 254 Para 137 Despencou O risco Brasil Os juros Está em queda Ainda é alto Mas está em queda Está caindo 0,5% A cada reunião do Copom O desemprego caiu Estamos com menor desemprego 7,5 A Bolsa subiu Chegamos aí A 134 mil Pontos O PIB Bate aí Em quase 3% As exportações Nós devemos fechar o número Aí nos próximos dias Ela deve ser recorda E veja que é Não é fácil Porque o comércio mundial Ele caiu E o Brasil Deve crescer 9% O volume Então nós batemos Record na exportação Mesmo com o mundo Mais devagar E com commodities Em queda Preço de commodities Em queda Acho que foi positivo O presidente Lula Está sendo muito fiel Ele falou Desenvolvimento Inclusivo Então Medidas Para a população Que precisa mais O Bolsa Família O Bolsa Família foi ampliado Incluindo criança De 0 a 6 anos de idade Porque é nessas famílias Que tem mais fome Então você ampliou O Bolsa Família Salário mínimo Com ganho real Minha casa Minha vida O Bolsa Família Então inclusive Com estabilidade Inflação em queda A inflação Que dava 5,6 Veio para 4,7 Está dentro da meta E desenvolvimento Com sustentabilidade Então O desmatamento Na Amazônia Caiu Mais de 40% Então eu diria que Foi um ano De muito trabalho Mas um ano bom O presidente É uma fonte Dos recursos Dos dois programas Só não foi bom Para o nosso time Mas em 2 mil E 24 O peixe Vai nadar E tu que voltou hoje Sobre a fonte De recursos Dos dois programas Qual vai ser? Olha Os dois programas Eles Os recursos Estão previstos Então Os recursos Previstos São de Imposto De importação Nós estabelecemos A partir de 1º de janeiro Os veículos Elétricos Eles vão ter Dois Dois instrumentos Aí Um Já é hoje Se você pegar Ônibus elétrico Que é fabricado No Brasil O imposto É 35% De importação Então Os veículos Não ônibus Que já tem Imposto de importação Ele vai ter Um aumento Gradual Até 2027 Então ele vai aumentando Devagarinho Para que? Produza no Brasil Fabrique no Brasil Nós queremos Fábrica aqui E não virar Importador De produto Então instale A fábrica aqui E de outro Então previsibilidade Olha Vai aumentar um pouquinho A cada ano Até 2027 E de outro lado Cota Olha Enquanto você está investindo Você não vai pagar Imposto de importação Você pode importar Com imposto zero Então você começa Por exemplo 8 mil veículos Esse ano Tem Para cada tipo De veículo Tem uma cota E tem uma alíquota O elétrico puro O híbrido E o plug-in Então você estabelece A cota E a cota vai caindo Até quando chegar lá Em 2026 Ela zerou Então você tem Previsibilidade Aumento do imposto De importação A cada ano Com previsibilidade Em 4 anos E cota Você começa Não pagando nada Você tem uma cota Para importar Mas você sabe Que essa cota Vai cair Para dar tempo De montar a fábrica Aqui Para dar tempo De montar as concessionárias Ter a rede De atendimento Conquistar mercado Aliás No mover Também está previsto Investimento Você vai ter Estímulo para investimento Então está previsto A fonte De receita Começa com o que é Alíquota E a alíquota Ela te passa Porque depende Do Tem uma alíquota Para plug-in Uma para híbrido E uma para elétrico Depois vai subir E tem a cota Só para o carro acabado Ou para a peça também Não Tem Não tem E o cota Só uma Uma dúvida ali Promover 3 0,5 bilhões O ano que vem E para a segunda Vem Depois vai subindo Até chegar 4,1 bilhões Em 2028 Então você tem Uma previsibilidade Todo ano vai ter A segunda 3,4 A segunda 3,4 Em dois anos A depressão acelerada Ela será feita Em dois anos Então é 3,4 50% Esse ano 50% Mas nós pretendemos Lançar uma segunda fase Daqui uns meses Mais Turbinada E por que a decisão Para o PL De urgência E não O MP No caso Da lei Para essa Olha Eu acho que Sempre que Para não fazer Tudo por medida Provisória Então Uma é medida Provisória E a outra O PL De urgência Quais são os setores Que vão ser Beneficiados No programa De depreciação acelerada Depreciação acelerada Isso vai ser definido Mas serão A grande maioria Dos setores É mais fácil Perguntar Quais os que não serão Beneficiados São aqueles que já Têm um estímulo Muito forte Mas depois O Wallace Moreira Pode detalhar Para vocês Obrigada 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 Não só Não só Não só Veículos Não só Veículos Imposto de importação Geral Então Tem vários Você tem vários Setores Que até já teve Aumento Ano passado Um pouquinho Para química Aço Mas já teve Não vai ter nenhum Outro setor Com mais aumento Para compensar Essas medidas Só o 3.5 bilhões Mover 3.4 bilhões Depreciação acelerada Objetivo Atrair investimento Para o Brasil E produtividade Competitividade E descarbonização O Brasil vai estar Na vanguarda Da questão Da descarbonização Com o conceito Do poço A roda E não do tanque A roda É do poço A roda E de outro lado A partir de 27 Mantém o poço A roda E entra Do berço Ao túmulo Não tem nenhum Tem nenhum país No mundo Que tenha uma legislação Tão avançada Uma última pergunta Presidente Sobre a MT Da reoneração Da torne de Parabéns E as outras pedidas Tem alguma possibilidade Os congressistas Estão pressionando Para que o presidente Pacheco Devolva Para o governo Como é que o senhor Avalia esse movimento Político Eu acredito No diálogo O presidente Lula É o presidente Do diálogo Não era fácil Você resolver Dois Duas questões Tão importantes Como o arcabouço fiscal Foi aprovado E a reforma tributária Então Estão de parabéns O presidente Que é o homem Do diálogo E está de parabéns O poder legislativo Eu fui deputado federal Duas vezes Sempre dizia Que era lento E não Foi rápido Se aprovar Uma reforma tributária Aguardada Em quatro anos Há 40 anos 40 anos Desde o meu tempo Prefeito Em menos de um ano Em ambas as casas E promulgar Então acredito No diálogo Qual foi a preocupação Do governo Constitucionalidade E Zerar o déficit A questão fiscal Tá bom? Obrigada A vantagem Eu estou a procurar Um pouco confuso O senhor falou Que vai aumentar A luta de exportação Dos veículos elétricos Para produzir Os elétricos Tem três tipos Elétricos E só isso Vai gerar Uma receita De 5 bilhões Nesse ano 24 Não Ela vai cobrir O mover Ela vai cobrir O mover O mover Serão Nós também fizemos O mesmo modelo Na área De energia Solar Aumento Fotovoltaica Aumento Gradual Gradual E cota E cota Essas medidas De uma Aumentação De energia Solar Foram todas Aprovadas Pela Camex No meio Do mesmo Veste Então Todas valendo Aprovadas Na Camex Este ano Sempre na linha De fortalecer A indústria Fabricar No Brasil A indústria Ela é A vanguarda Da pesquisa Desenvolvimento Inovação Paga salário Mais alto Agrega valor Então nós precisamos Reforçar A área industrial E uma nova indústria Baseada Na inovação E baseada No verde Na descarbonização Vice-presidente Mas E o programa De depreciação Acelerada Não vai ser compensado Por essas medidas Exatamente Está tudo compensado O que nós pretendemos É até ampliar Se possível Ao longo do ano O valor 3,5 bilhões Agora em 2024 2,9 já estava Na piloa Já estava Na lua Então São apenas 600 milhões Que virão De aumento De importação De veículo elétrico O O Depreciação Acelerada Será da área Fotovoltaica O que nós fizemos O mesmo mecanismo Só que não tem Uma escadinha É só um aumento Para 10,4% E com cota Então Vai ter Durante 3 anos Cota Sem pagar Imposto de importação 3 anos Por que? Imagine Um do só Parque solar Foram 1 milhão 250 mil Placas solares Todas importadas Então Nós queremos Fabricar As placas solares Aqui Não estou nem falando Da célula Fotovoltaica Mas ao menos A placa Nós temos que Fabricar no Brasil Então Fizemos o mesmo Mecanismo Olha Você vai ter 10% De imposto de importação Mas Você terá cota Durante 3 anos Com alíquota Zero Mas daqui 3 anos Você já sabe Que vai ter que pagar A cota Vai caindo Para que? Para que as empresas Instalem aqui no Brasil Cresçam aqui no Brasil O Brasil vai ser O campeão Da energia renovável Tanto eólica Quanto Solar E nós queremos Essa indústria Aqui no país Presidente Então Esses 600 milhões A mais do mover É esse Imposto do carro elétrico Exatamente E os outros 2,9 Importação São Para o outro Fotovoltaica Exatamente Então os 3,5 bilhões 2,9 Já tinha na pilua Já estava na lei orçamentária Não precisa Mais nada O acréscimo Mas é só para a célula Não é para a depreciação toda Não, não Vou te explicar Vamos voltar O 3,5 bilhões É a mobilidade verde Então é para Mobilidade verde É para a indústria Automotiva Não só a indústria De fabricação De carro Caminhão Veículo Mas autopeças Peça Tudo que for ligado A indústria 2,9 bilhões Já tinha no orçamento Os 600 milhões A mais Com o ganho Do aumento De imposto De importação Dos veículos O depreciação acelerada Qual a origem Da perda Da receita É o aumento De importação Para Os equipamentos De energia Fotovoltaica Mas eles terão Também Cotas Durante 3 anos E agora A depreciação acelerada Não é só para eles É para toda a indústria Toda a indústria Então toda a indústria O que nós queremos? O parque industrial Precisa ser renovado As indústrias Estão ficando mais velhas Com isso Você perde eficiência Perde competitividade Gasta mais energia Então é um estímulo Para poder renovar Para poder renovar O parque industrial Buscando competitividade E descarbonização Mas aí a medida Vale em 24 E a ponte de custeio Vem daqui a 3 anos? Qual da? Da depreciação? Não, não Porque o O aumento É imediato Agora a cota Ela é gradual Então você gradualmente Vai reduzindo Mas a arrecadação Já começa agora Ah, então daqui a 3 anos Não vai mais ter essa Não terá mais cota Tá Porque a alíquota Começa a valer esse ano E em 3 anos Eles não pagam mais Tá bom? Obrigada 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 Obrigada